O carro bateu nesta mureta de proteção da MG 050 no bairro Chavante, em Divinópolis. Ele perdeu o controle logo depois do viaduto, o carro tombou e como o corpo ficou de fora do veículo, ele veio arrastando até o local onde ele está. O veículo ficou com as rodas para cima e o motorista, Maicon Pedrosa Vasconcelos, de 37 anos, morreu na hora. Nos deparamos com a vítima já ao lado de fora do veículo, metade do corpo de fora, metade de dentro, já sem vida, infelizmente. O corpo de bombeiros precisou usar equipamentos especiais. Devido a forma que se deu o acidente, onde o veículo veio a capotar, o corpo da vítima ficou preso. E aí foi necessário abrir acesso para que a gente pudesse retirar a vítima. Parentes preferiram não gravar entrevista, mas contaram que o motorista era autônomo, vendia embalagens para cosméticos e estava a caminho de uma entrega. Na primeira observação, nós não observamos o cinto de segurança. Provavelmente, ou ele estava sem, ou esse cinto de segurança foi arrancado. Mas, a princípio, parecia que estava sem o cinto. O trânsito no local ficou lento até a retirada do corpo. Aqui agora é um trabalho de cuidados aqui para evitar um risco de incêndio. A gente vai fazer uma movimentação do veículo para ter acesso à bateria, para desligar a parte elétrica e evitar um risco de incêndio. E monitorar a cena até que seja em uma condição segura.